Oi, eu fui no MSI e eu fiz umas gravações, mas não ficaram tão boas, então eu decidi fazer um vídeo só botando a maioria delas ou as partes legais. Não vai ficar nada tão editado, foi só uma besteirinha do que eu consegui gravar que ficou assistível, então divirta-se e aproveita o vídeo, tchau. Nós temos uma missão aqui hoje, que é tirar uma foto com esse cara. Moça, 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 uma entrevista, por favor. Oh, o nível de detalhes. Eu tô insistindo no Semelol, velho, de 2014. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Estrela! 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 Estrela!